Tá se preocupando à dor O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr o ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansa Sou eu que dou a vida Sou eu que tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr o ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes dela eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também da manhã de alegria Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou dono de tudo Eu sou E descansa Quem te prometeu garante E descansa Esse mal não é pra morte E descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte E descansa Sou eu que estou tocando agora Eu já tenho a tua vitória Só precisa descansar Só precisa Só precisa descansar Descansa Meu filho Descansa 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 Obrigado.